Já o Meia Gabriel foi considerado o melhor jogador do torneio. Ah, foi muito bom poder estar jogando essa Copa Gazeta. É, foi muito bom, muito bom mesmo. E o que representa esse prêmio pra você de melhor jogador do campeonato? O orgulho. O orgulho. O orgulho. O orgulho. O orgulho. O orgulho. Se inscreva no canal. 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 E aí